E para assinalar a Semana da República, está patente no átrio dos espaços do Conselho da Ilha do Sal uma exposição de pintura do artista plástico Ivanilson Andrade. Para além de retratos de artistas de renome de Cabo Verde, estão expostos quadros que evidenciam o momento que hoje o mundo atravessa. Convidado pela Câmara Municipal do Sal para fazer parte das atividades comemorativas da Semana da República, Ivanilson Andrade trouxe para esta exposição, que está patente ao público desde o passado dia 13 de janeiro, telas que transmitem o lado bom da sociedade. Através de minhas telas, eu quero mostrar vibração e boa energia, através de minhas cores. E também usa elementos que não conseguiu ir na sociedade, na nossa vida cotidiana. Algumas temáticas, problemáticas, que não está a ter, mas essencialmente quer transmitir o bom que não está a viver na sociedade. Ivanilson pinta desde criança porque nasceu com o dom para os trabalhos manuais e pinta por peixão. Neste momento, Ivanilson trabalha na base de encomendas. Como um comissão no realismo, ainda trabalha através de pedidos, pessoas que te pedimos a fazer, onde também tem retrato de artistas de Cabo Verde, artistas a nível musical, como Tito Paris, Paulinho Vieira, tem ali Maíra Andrade e Loura também, entre outros como tem trabalhado. Mas isso porque um comissão mesmo no realismo, tem retrato de pessoas. E por que não retrato daqueles que têm levado a nome de Cabo Verde através da música cabo-verdeana. As telas mais solicitadas são retratos, mas confessa que têm maior inspiração para o estilo parecido com o cubismo, que atrai e causa maior impacto.